Nas últimas décadas, com instrumentos cada vez mais sofisticados, os astrônomos perscrutam os céus para conhecer a posição das galáxias, como elas se relacionam entre si, como estão organizadas, e apresentam tudo isso em mapas. O vídeo mostra como o que se vê no céu a partir da Terra vira fragmentos do Universo em três dimensões. Depois de muitos cálculos muito complicados, a partir dos pontos que representam cada um uma galáxia, é possível criar essas superfícies que indicam onde tem mais concentração de matéria e onde tem menos. No nosso canal do YouTube, o professor Gastão vai explicar o mais recente desses mapas, publicado por um grupo internacional de astrônomos. O mapa ajuda a entender por que estamos atravessando o espaço a 2.300.000 km por hora, ou 631 km por segundo. Então aqui a gente está vendo o volume que foi estudado. Então dentro dessa caixa, que tem 1,74 bilhões de anos-luz de lado, eles mediram a velocidade e a posição de milhares de galáxias. Com isso eles puderam mapear a densidade, primeiro que a gente está vendo aqui, da distribuição de galáxias no Universo. Então a gente tem em cinza uma densidade mais baixa, em vermelho uma densidade mais alta. Então essas regiões de baixa densidade vão perdendo matéria, que vão cair lá onde tem mais densidade. Isso durante 14 bilhões de anos acaba resultando no quê? Em superaglomerados como Chaplin, Hércules, vários superaglomerados que a gente observa aqui perto e regiões que a gente chama de vazios. São regiões que não são, não é um vazio completo, zero, tem alguma coisa lá, mas tem muito menos do que a média do Universo. Porque a matéria que estava lá acabou literalmente escoando para os lugares que têm mais densidade. E uma vez que a gente conhece essa distribuição aqui, a gente também pode desenhar por cima as trajetórias que a gente espera que as galáxias tenham. Então eles mostraram que a trajetória tem essa forma de dipolo. Isso aí, tem um polo atrator, um polo repulsivo aqui, que leva as galáxias com essas trajetórias aqui. E o centro da atração é esse superaglomerado de Chaplin. Então aqui a gente gira o cubo para ter uma visão tridimensional dessa configuração. E enquanto a gente estava vendo lá o fluxo na direção do atrator, aqui a gente está vendo o reverso do fluxo. Quer dizer, de onde estariam saindo as galáxias. Quer dizer, não que estariam saindo realmente as galáxias, mas qual é o caminho que a matéria faz. E a gente vê que tem um lugar aqui, que seria esse centro, o polo negativo do dipolo, que corresponde a um vazio, uma região que não tem praticamente nenhuma galáxia, tem uma densidade baixíssima. Então a matéria sai dessa região de densidade muito baixa e tende a caminhar para o lugar onde tem maior densidade. A gravidade só atrai. Mas você tem um lugar que atrai mais, um lugar de onde a matéria vai sair, para onde você está atraindo mais. Então isso daí forma também um dipolo. Então você pode dizer com uma certa liberdade que você tem o Chaplin de um lado, que é um superaglomerado mais denso, atraindo, e consequentemente você tem do outro lado um vazio que está empurrando, entre aspas. E nós estamos aqui no meio, nessa figura aqui. Nós estamos bem aqui no centro, que é o grupo local, onde a gente está relativamente próximo do grande atrator, do superaglomerado de Coma, que é pertinho. E tudo isso daí está sendo afetado por esse movimento dipolar. Ou seja, o grupo local, o superaglomerado local, o Laniakea, que vai aparecer daqui a pouquinho, também está sendo levado na direção do superaglomerado de Chaplin. Esse é o Laniakea, que foi identificado por esses mesmos autores há dois anos atrás, que é o que a gente associa agora ao nosso superaglomerado. O centro desse Laniakea, do superaglomerado, é uma estrutura que é muito difícil de a gente observar aqui da Terra, que chama o Grande Atrator. Esse nome surgiu na década de 80, no fim da década de 80, acho que por falta de um nome menor, porque é uma região que fica obscurecida pela nossa própria galáxia. Quando a gente olha para o espaço, tem uma faixa que a gente chama de Via Láctea, e além da Via Láctea, é muito difícil da gente enxergar, porque tem muita poeira, tem muita absorção. E é justamente nessa direção que fica o centro do Laniakea. E aqui a gente pode ver também os outros superaglomerados próximos, Hércules, Lepos, Perseus Peixes, que também podem estar afetando o nosso movimento aí no espaço. Mas aparentemente, o grande resultado deles é que o Chaplin é um atrator mais importante do que a gente acreditava. Enquanto que tem um vazio lá atrás que funciona como o dipolo desse atrator de Chaplin. E aí uma animaçãozinha mostrando como são os vetores de velocidade da matéria que está interagindo nesse dipolo aí. E isso, a princípio, explicaria o nosso movimento, o movimento do grupo local de 630 km por segundo em relação à radiação cósmica de fundo. E aí E aí E aí E aí Tchau.